Ele é de Imperatriz, alô Maranhão, nossos aplausos pra Maranhão Imperatriz Maranhão, Magno Costa, 25 anos, entra Magno Agora vamos ficar aí paradinho, olhando pro auditório Ali pode virar pro auditório Vamos ver se ele parece ou não, olha lá, olha lá Parece? Sim ou não? Pessoal acha você parecido? É isso aí, ou seja, eu nasci lá na cidade de Arama, eu não posso esquecer da galera lá de Arama Maranhão, entendeu? Então pode mandar um abraço Um beijo à minha galera de Arama Maranhão que tá apoiando aí, tá torcendo Arama e Maranhão Arame? Arame, isso aí eu nasci, é isso Hoje eu moro em Imperatriz Palmas pra Arame! Aí sim, viu? Você faz show com o nome do... Magno Costa e Balada Forrozeira, o nome da minha banda, entendeu? E você faz assim como cover do... Não, não Não? Não A galera quando eu faço show lá, diz que eu pareço lá no palco lá quando eu termino... Vocês acham que ele parece ou não? Música maestro! Quero ver vocês cantarem pra mim, hein? E como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juiz Fez o que fez e bem me pegue pra voltar Agora solta a voz pra mim que eu quero ouvir! Que delícia! Eu jogando essa história no poço sem fundo Destruí os sonhos que um dia sonhei Agora bate palma que eu quero ver! Palmas pra você! Você merece o título Joga! Joga em cima e diz a outra! Agora se está aí de camarote! Eu bebendo gel! Tomando cirópe, curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote! Eu bebendo gel! Tomando cirópe, curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira sem ninguém Todo mundo joga a mão em cima e diz o que? Nós safados! Música maestro! 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 A mulherada solteira A solteira Joga em cima e diz Diz, diz, diz Agora se sair de camarote Eu bebi a gelada E tomando ciraco E curtindo uma balada Só dando um virote Você de bombeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebi a gelada Eu bebi a gelada Curtindo uma balada Só dando um virote E você de bombeira Sem ninguém Eita menino Olha aí, vocês Pelo jeito vocês gostaram Dele cantando Ele pode não ser parecido 73% Primeiro lugar Empatou Xiii Primeiro lugar 73% Para Magno Costa Magno Tchau Você está classificado Você está classificado E aí